As emoções aqui do M30 galera Bola rolando ali para a equipe do Atlético Bola cruzada dentro da área para o Júnior Júnior tenta proteger ali Passar as vidas Chega o Heraldo e passa a bola O gato toca para o Heraldo Vai ter substituição aqui na equipe do Fluminense Vai entrar O Atlético está aqui no lugar de Vamos esperar aqui aguardar Vai sair Marcos Na equipe do Fluminense O jogo é bom Zero para a equipe do Atlético Zero para a equipe do Fluminense Chuvinha chegou Deu uma parada aqui no jogo Mas a gente Começa aqui tudo normal galera É as emoções do M30 Bola rolando ali atrás Para o jogador Da equipe do Atlético Bola tocada ali Chegaram fortes ali em cima de Jonas Vai Giovani Chuta Cruzou dentro da área Passa ali na frente de Jason E a bola tenta Conseguir a bola Mas não conseguiu A bola saiu ali Para fora Juninho 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 Vai ter substituição aqui na equipe do Atlético Sai Juninho E entra Carlos Sai Juninho e entra Carlos Na equipe do Atlético M30 O canal do esporte Se inscreve lá galera No canal E segue a gente no Instagram Chuvinha passando ali E leve Para ajudar aqui A gente nos trabalhos Do M30 A bola tocada ali Para a equipe do Fluminense Toca a bola Gira o jogo Vem Neguinho Jibóia Vem Neguinho Vai lançar ali Tentando o Gagué Gagué mete o peito Mas chega e rasga ali o Dudu Bola tocada para Manel Lio Toca ali na lateral Para Marcos Marcos Já recua ali Para a Nena Madeira É o M30 As emoções do campeonato De pedão A Nena Madeira Vai tentar ali Lançar A bola Procura ali na frente Dá aquele Ginga para lá Ginga para cá Toca a bola ali Para Marcos Marcos Toca de volta ali Bota a bola Tocada ali no meio Chega com falta ali O Coco Coco do Fluminense Chega firme A bola vai ser cobrada Lá dentro da área Do Fluminense Jogo equilibrado Lá e cá Atenção A bola vai ser lançada Dentro da área Vai o jogador ali Do atleta Demora para cobrar a falta Mas vai ser lançada A bola lá dentro da área Atenção A zaga do Fluminense É a teta Para não levar o gol Vai ser cobrada Por Manuel Leão Cobrou Passa ali Pode ser Atenção Passa As pandas ali Atrave Galera Um chutaço Ali de fora Da área A bola Foi para esse canteio Manoel Leão Vai cobrar É esse canteio Para a equipe Do Atlético Vai para a cobrança Manoel Leão Atenção Bola vai ser lançada Lá dentro da área Cruza a bola Cabeceia ali De sem jeito César Mas a bola volta Vai ali Tenta Marcos e Gagué Chega Marcos Toma a frente De Gagué Gagué Bota o pé Não recupera Volta a bola ali Para o meio Rasga de qualquer forma Ali o jogador Do Fluminense A bola tocada ali Para Bola lançada ali Tentando ali Eduardo Vai tentar Ainda conseguiu Pegar a bola O Eduardo Bola ali Tocada ali Sai com o Neguinho Jiboia Volta ali Volta ali Vai Jazon Pegar a bola Homem é perigoso Trabalha a bola ali Já chama Marcos ali Mas Marcos tenta ali Passar ali Perde a bola Pode dar contra-ataque Para a equipe do Fluminense Atenção É perigoso A bola rolando Luiz de Maga Tenta lançar Mas Volta para a equipe Do Fluminense E corta Na hora certa O zagueirão A bola volta ali Tenta o Gagué de novo O Gagué corre Se esforça Consegue pegar a bola Chega Manoel Leão Na marcação Vai para Eduardo É o Fluminense Tentando criar A situação de gol E ali É parada ali Por falta Em cima do Eduardo Giovanni Chega A bola Vai ser cobrada Falta Fluminense 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 E Heraldo Vai levantar A bola Lá de Itara Falta Perigosa Para a equipe Do Fluminense Atenção Heraldo Cobra Chega Neguji O Gagué Coco Coco volta Toca a bola E vai entrar E vai entrar Substituição Na equipe Do Atlético Galera Vai entrar Almi Vai entrar Almi E vai sair Dinho 7 Vai entrar Almi E vai sair Dinho 7 Na equipe Do Atlético A bola Bola cobrada Falta ali Mano Leão Tenta ali A equipe Do Atlético Trabalhar A bola Vai ali Dá o giro Atenção Mete o peito Neguji Boa E consegue Recuperar É lateral Para a equipe Do Atlético A bola Tá rolando Vai a bola Ali Chega o Eduardo Rasga ali Com o Jazon Eduardo Sete Jazon ganha a bola Eduardo Tá estendido No chão A bola Volta ali Para a equipe Do Atlético Trabalha a bola Com o Jazon Atenção Tocada a bola Ali vai Marcos Recupera ali O Luiz de Maga Atenção Pode dar Contra-ataque Do Fluminense Tentaram ali Tocar para Mas não conseguiram não Volta a bola Aí para o Mi O Mi toca Volta ali a bola Volta a bola Ali para o Mi Vai para Manoel Leão Manoel Leão Toca a bola ali Vai dar Contra-ataque Do Atlético Atenção É perigoso Corta ali De qualquer forma Marcos Despacha Para a lateral A bola A bola não para No campeonato De pedão Só as fortes emoções Do M30 Galera Ao Mi pegar aqui Toca a bola Gira ali Para Manoel Leão Manoel Leão Tenta levar o jogo Guga Atenção Gira o corpo É Raul É Raul Mi Atenção Vai o Guga Pode ser Tenta ali Tenta ali A equipe Perdeu o controle O jogador do jogador Do Fluminense Chega no perigo Chega no perigo Corta a zaga Do Atlético A bola do Fluminense Tira ali Parte a equipe do Atlético No ataque É lateral E a pita final De primeiro tempo Galera Aqui No campo do Real Zero para a equipe Do Atlético Zero para a equipe Do Fluminense São as emoções Das semifinais Do campeonato de pedão Daqui a pouco A gente volta Galera Galera Estamos aqui Com o atleta Guga Jogador do Fluminense Final de primeiro tempo Campeonato de pedão Semifinal E Fluminense Atlético Guga O Fluminense Até que tentou Ali Chegou tabelando Ali Dentro da área Né Um jogo Muito disputado E Vocês não conseguiram O gol O que você acha Que o Fluminense Tem que fazer Para voltar para o segundo tempo E conseguir a vitória É O jogo foi Eles tiveram Uma oportunidade Ali na Na O goleiro Bateu no zagueiro E tirou o gol Outra chance Que a gente teve Aqui também agora O menino Dominou a bola Mas o jogo Está pegado O jogo é esse mesmo O jogo é duro O jogo é duro Para eu já sabia Que o time dele Joga duro E tem qualidade Também Igual o nosso time Tá entendendo E é isso aí É isso aí Vamos para o segundo tempo Agora Colocar a bola no chão Agora Trabalhar a bola Ver como o treinador Vai passar aí Para ver se a gente Chega no canel E sair para a vitória Falou Falou Guga Muito obrigado Pela entrevista Valeu Alô galera Estamos aqui Com o Manuel Leão Jogador do Atlético Nas semifinais Do campeonato Pedão Jogão entre Fluminense E Atlético É Manuel A bola Sempre passada Pelo seu pé A gente percebe Que o pessoal Sempre procura você E você procura Para você cobrar as faltas Eu vi que o time Chegou Perdeu chances De fazer o gol O que é que Fazer uma bola Para encaixar Na hora da falta Quando você cobrar É Tentar trabalhar a bola Para chegar com ela Com uma qualidade Lá nos atacantes Tentar segurar Para ganhar uma falta E ver se a gente Tem a felicidade De fazer o gol E só para a bola Sempre passar no meu pé Porque a gente Joga de volante Sempre tem que dar Uma cadenciada no jogo Para o jogo sair mais fácil E o que a gente Tem que fazer Para tentar o resultado É continuar do mesmo jeito No primeiro tempo A gente conseguir jogar bem Conseguir encaixar a marcação É continuar fazendo A mesma coisa no segundo tempo Se Deus quiser Tentar sair com a vitória Manuel Muito obrigado Pela entrevista Valeu Mauricinho Obrigado